Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Então, antes do vídeo começar, eu só queria conversar com vocês rapidinho que devido a situação que estamos passando O Interact desenvolveu um projeto que vai arrecadar dinheiro para a formação de cestas básicas que serão enviadas a famílias com vulnerabilidade social, famílias que precisam E eu queria falar pra vocês que quem puder estar ajudando e contribuindo vão dar as informações tudo explicadinho aqui embaixo o contato deles, whatsapp, e-mail, instagram se vocês quiserem falar com eles, entender mais certinho o processo e também as formas pra acontecer a doação e se você não puder doar, se você puder pelo menos ajudar na divulgação pelas suas redes sociais, seus amigos, grupos já vai ajudar muito, 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 muito tá bom? Então, muito obrigada e vamos começar o vídeo e o vídeo e já Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Tchau, tchau. Taca, 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 t O que é isso? Tivecure거 tivecure 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 Tchau, tchau, tchau. Tic 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. né Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito, 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 muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, tá bom? Convertir o vídeo, comenta alguma coisa que me ajuda muito no engajamento. Então, é isso. Muito obrigada. Durmam bem. Se cuidem. Beijos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.